A afirmação protestante Os católicos acreditam na existência do purgatório, mas a Bíblia não fala dele Resposta Na Bíblia de fato não se encontra o termo purgatório, como também não achamos as palavras sacramento da confissão, da eucaristia ou do crisma No entanto a Bíblia descreve situações, estados ou lugares que se identificam com a ideia de purgatório Lemos Judas, tendo feito uma coleta, mandou duas mil dracmas de prata a Jerusalém para oferecer um sacrifício pelo pecador Obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição Santo e salutar pensamento de orar pelos mortos Eis porque ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos Para que fossem livres de seus pecados Ora, ser livre de seus pecados depois da morte pelo sacrifício expiatório indica a existência de um tempo-lugar Uma espécie de antessala do céu que se convencionou a chamar de purgatório Alguns biblistas percebem a confirmação do purgatório nas palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 25 e 26 Põe-te depressa de acordo com teu adversário Enquanto estás ainda em caminho com ele A fim de que teu adversário não te entregue ao juiz E o juiz ao guarda E sejas metido na prisão Em verdade te digo Não sairás de lá enquanto não pagares até o último centavo É claro que Jesus fala do justo juízo divino E depois da morte Ora, esta prisão depois da morte Depois de ter pago o último centavo Seja pelo sofrimento próprio Seja pelas orações e expiações dos vivos Identifica-se com a ideia e a crença na existência do purgatório Outra alusão à existência do purgatório encontramos em 1 Coríntios 3, versículos 12 e 15 Aquele cuja obra sobre o alicerce resistir Esse receberá a sua paga Aquele pelo contrário cuja obra de madeira, feno e palha for queimada Esse arde e sofreu prejuízo Ele próprio, porém, poderá salvar-se Mas como que através do fogo? Também aqui a tradição apostólica Entendia o fogo do purgatório Entre outras testemunhas cristãs dos primeiros séculos Escreve Tertuliano A esposa roga pela alma de seu esposo E pede para ele refrigério E que volte a reunir-se com ele na ressurreição Oferece sufragios todos os dias E aniversários de sua morte Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir